Vem pra cá, MC Rafinha da BBG! E hoje eu tô aqui pra aqueles que não botaram fé MC Rafinha no programa do Jacaré Junto com o DJ Alisson, cheguei pra representar E o bonde tá fechado, é o bonde de Cajamar Agradecer a todos, é tipo assim ó Lazer e ostentação, nosso bonde paga de patrão De ouro é o cordão, e o logo de Pell Só pra quem não conhece o Rafinha Investindo nas novinha, pode encostar na minha Nossa firma patrocina, perfume é o 212 Ou o Ferrari Black Nós tá de RZ, nós tá de Hornet 660, também tem a Bandit As novinha, babu ouvi, as mestiça não resiste Nos baile funk, tô na lista VIP No camarote, bebendo whisky Mizzuno novo no pé E as marcas Grif, Lacoste, Ed Hard E a Bercomberfit, lazer e ostentação Nosso bonde paga de patrão De ouro é o cordão, e o logo de Pell E pra quem não conhece o Rafinha Investindo nas novinha, pode encostar na minha Nossa firma patrocina E no final de semana, nós desce da bachada Esquece as motos, vamos de nave importada Estamos mais rica, não esquece das gata Escolhe entre o Camaro ou o Sonata E na praia, bebendo água de coco Nós bancas, bandida, porque nós é o Toro E no rasante, ela se sente realizada E no final de tudo, quer virar minha namorada Prazer e ostentação Nosso bonde paga de patrão De ouro é o cordão, e o logo de Pell E pra quem não conhece o Rafinha Investindo nas novinha, pode encostar na minha Nossa firma patrocina MC Rafinha da BDG E tem mais, tem mais músicos Vai lá Rafinha, chama mais uma aí Tipo assim, ó Eu sei que nesse programa aqui tá lotado de alequina, mano Olha essas alequina aqui, dá uma rodadinha pra nós Dá uma voltinha, dá uma voltinha Meu Deus do céu, hein Dá uma voltinha Então eu vou mandar pra elas Porque o bonde dos Coringa Tá iludindo as alequina E é nesse pick DJ Alisson Nós vai assim, ó Quero ver existir o convite De colar com nós As melhores bife Exalando o Hugo Boss Na balada cheguei de nave Nome na lista VIP No pulso um altbride De camisa Bertomberfit Já peguei a terceira É só subir pro camarote Primeiro a princesa Depois os moleque top Estourem um chandão Pra dar banho nas bandida Por ostentação Vem com o bonde que é vida Estourem um chandão Pra dar banho nas bandida É o bonde dos Coringa Iludindo as alequina É o bonde dos Coringa Iludindo as alequina Salve o que de Alice Nós é os picada quebrada E os top do momento Ela tá interessada No meu investimento Viu, nós jogando E até paro pra ver Só pra confirmar Se eu tava portando a XT Nós é os picada quebrada Que chega parando tudo As filhas se amar Só que os pais ficam malucos Já confirmou E quer subir na minha garupa Então vem mulher Me usa e abusa Então vem mulher Me usa e abusa Estourem um chandão Pra dar banho nas bandida Por ostentação Vem com o bonde que é vida Estourem um chandão Pra dar banho nas bandida É o bonde dos Coringa Iludindo as alequina É o bonde dos Coringa Iludindo as alequina As alequina As alequina MC Afina É o bonde dos Coringa Iludindo as alequina Seja bem-vindo, viu, Rapinha? Bom estar te recebendo aqui Você é lá de Cajamar, né? Isso Aí, Cajamar, onde tem um dos melhores rodeios do Brasil Isso aí Pelo rodeio Perdido da sua casa lá, Rapinha? É bem pertinho, bem pertinho Só pegar um busão e chega lá Ah, então você não está tão próximo assim do boiódromo, né? É, uns 10 minutos mais ou menos Ah, maravilha Ô, Rapinha, está há quanto tempo já no funk, meu amigo? Ah, eu já estou já faz uns 10 meses já Com música gravada, tudo Quantas músicas você já conseguiu gravar nesses 3 meses? Estou com 7 músicas, mas estou procurando melhorar aí Nós vai com o DJ mais espancado Essas músicas a galera já consegue curtir nas redes sociais, Rapinha? Consegue, consegue sim Como é que a galera pode achar esse seu musical lá? Ó, para eu encontrar no YouTube, está escrito MC Rafinha, B de bola, D de dado e G de gato MC Rafinha, B, D, G Isso Quantas você já tem lá na internet, Rafinha? Na internet, por enquanto, tem 7 7 músicas já gravadas As 7 gravadas você já soltou lá para a galera curtir? Já, já Maravilha Telefone para shows Ó, telefone para show 11, 9, 11, né? De operador Operador é team, se eu não me engano 97, 41, 1, 30, 02 97, 41, 1, 30, 02 Fala com o Wesley Agora, se preferir o ID, é 11, 11, 96, 7, 28 Fala com o Anderson Permita-me, permita-me só passar o seu ID novamente Que é 111, asterisco, 9, 6, 7, 2, 8 Não é isso, Rafinha? Eu sei que você está meio nervoso, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho faz parte É a primeira vez, é sempre assim, né, Rafinha? Mas fica à vontade que você está em casa, viu, meu parceiro? Valeu, valeu mesmo por ter deixado o meu vinho aí Não, imagina, fica à vontade E quando você for fazer os seus shows, por favor Queira levar o nosso abraço lá para a sua galera, viu? Obrigado, Rafinha Ei, garoto MC Rafinha, meu beijinho